Oh Portugal, se fosses ontem sílabas, de plástico que era mais barato. Um anel de brasão, senhor Nildo. Preciso da máquina de escrever e de dinheiro. Um povo inteiro à espera de ver... Irene, Irene, sirva leite creme. Não sei para onde fugiu a sardinha, é o peito que esconde, oh Mariazinha. Come demais, bebo demais, gasto demais, fornito demais, é o céu ou o inferno. Nada de purgatório, pacífico, seguro, confortável, filho, estou a irar a definhar. Você não tinha género, tinha número. A mulher, não. As mulheres, todas as mulheres. Os poetas deste país têm muita saída. Somos absolutamente pela moral. Nenhuma noitada deve ter tal duração que possa prejudicar a realização de noitadas posteriores. Que bela noite ordinária que eu passei. Aqui já, e o meu nome vem a seguir, um dos homens do seu tempo que menos dormiu. Bem merecia isso. Abriu-se então a porta da caixa e saiu uma coisa assim... Não lhe sei dizer, uma coisa em forma de... Sim. Na tomate da caixa e saiu uma coisa em forma de... Um selva... Música They Letra